Fala aí meu comprador de Pepiconha alucinado, como vai você nessa manhã maravilhosa de sabadão? Pepiconha aí bateu ao vão lá pessoal, vamos ver agora como ela vai se comportar porque se o Bitcoin voltar a cair e fizer um pullback mais acentuado ela pode ter uma queda, então vamos ficar de olho porque eu não acredito na probabilidade de grandes altas da Pepicon, sim altas de curto prazo pullbacks, altas de curto prazo, pullbacks mais pullbacks direcionados ainda à queda não é porque eu estou pessimista, é porque ela subiu demais e ainda não fez o pullback necessário ranking 140, 511 milhões, volume 145 milhões ela está aí 0.043 a 253% do seu top histórico, não faz sentido tem outras criptomoedas que dão 10, 20, 30, 100x e a Pepicon top histórico, lembrando que ela subiu 3.000% aí da última alta e quando entrou na baixa subiu mais uma pancada então é por isso que eu acredito que é muito perigoso ter Pepicon a esses preços mas tem malucos que fazem trades, tem doido pra tudo e a gente está aí no mercado pra bater papo com todos esses doidos aí no mercado pessoal, a gente tem uma formação de ombro, cabeça a ombro, tá? e aí é aquele negócio, a gente está naquelas máximas aí a Pepicon tentou até romper a linha de tendência de baixa mas não conseguiu, olha aqui ó pessoal pra quem gosta aí ó, a gente vai formar esse ombro, cabeça a ombro aí tá muito bonito, tá muito bem formado, tá? se começar a perder fundos a gente já vai ficar mais bonito ainda no gráfico diário, a gente deixou um topo, um topo mais alto deixou um fundo mais baixo tá deixando um topo na mesma região dos topos anteriores se voltar a cair, corra pras montanhas que a gente vem beijar os zeros que eu estou esperando Ramara, você pretende algum dia na tua vida botar a Pepcoin na tua carteira? sim, se ela ganhar dois zeros pra baixo fora isso, não não, não quero saber o que você acha isso aqui é uma memecoin sem valor não tem projeto, não tem nada então é só pra ganhar dinheiro e só pra ganhar dinheiro eu vou buscar outras criptomoedas que tenham projeto pelo menos pra saber servir de suporte, tá pessoal? melhor digamos assim preço melhor pra Pepcoin é perder nesse fundo aqui e ganhando mais um zero aí sim ela fica interessante porque ela pode ser pumpada na Binance mais uma vez e aí o preço dá aquela acelerada maluca de alta, tá? Bitcoin aí 51.092 dólares no momento desse vídeo enquanto a Pepcoin é 122 aqui no gráfico semanal indicadores da Pepcoin, MACD subindo, estocástico RSI subindo, Vortex cruzando pra cima o semanal tá interessante porém aqui é um fundo mais baixo do que um fundo anterior e se ela perder algum fundo aqui do semanal ela deixa um topo mais baixo do que o topo anterior então fica muito perigoso operar isso aí, tá? a gente tem aí uma formação de rompimento aqui que é mais interessante já deixamos um estrela cadente pode falhar, obviamente chegou aí lá no 141, tá? tinha uma formaçãozinha aqui de W eu cheguei a falar com vocês parece que tem um inscrito aí do meu canal que pegou isso aqui, tá, pessoal? o bicho tá hardcore mesmo pegou essa altinha aqui desse dado mas, assim não é uma criptomoeda que eu estaria fazendo trade eu acho que tem outras possibilidades melhores a galera que é hold aí e tá presa nesses topos aí me desculpem, mas muito cuidado, hein? aqui não é uma boa região de compra se não conseguir ficar acima o preço ficar acima dessa região e começar a perder as médias móveis talvez ela vem pra queda caso o Bitcoin volte a subir obviamente que eu acho mais difícil acredito que o Bitcoin agora pelo gráfico de 4 horas vai tentar uma quedinha aí então eu fico de olho mais no Bitcoin do que qualquer outra coisa o Bitcoin já começa a dar sinais que ele vai fazer o pivô de baixa de novo então aí o mercado pode ficar mais vendedor e a Pepecoin pode sentir também então muito cuidado, pessoal essa aqui já é uma região de briga não é uma região, é um ponto de compra tem que achar um fundo aqui é um possível topo um possível... já começa a ficar truncado o preço aqui então muito cuidado tá? e lembrando que a Pepecoin é uma meme coin sem projeto eu sou o Romário Criptomoeda se você gostou desse conteúdo aproveita, deixa o like e torne-se inscrito do canal lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda aquele abraço pra vocês até a próxima e fui!